Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Fico logo de feliz, tô com uma coceira na beira do dedo Eu não sei o que significa Ai, gente do céu Você vai ficando velho, querida, só a ladeira abaixo Bom, hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da China Fumar as coiseiras, eu pedi várias coisas assim, interessantes Tomara que chegou o Coisa Certa Que quem acompanha eu aqui já viu que era aqui uma vez Chegou até a rapicó de cabelo, que eu nem sabia o que que era Pedi uma coisa, veio outra, né? E... vamos ver o que que é, se chegou certinho Pedi umas coisas legais pra ela poder tá fazendo o vídeo depois Calma aí que eu sei que você espicula de rodinha Cai na água e faz bolinha Mas antes de abrir os pacotes, se inscreva, fubá Não é possível que você tá assistindo aqui de clandestino É só apertar o botãozinho, se inscrever Apertou, já tá ajudando eu aqui Não vai custar nada pra sua vida Pelo amor de Deus, eu não tô pedindo, eu tô implorando Se inscreva, fubá do céu Quem já tá inscrito, aperta o joinha Que o YouTube vê que você gosta desse tipo de vídeo E vai mandar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, que o YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos Primeiro essa daqui Uma caixa grande Vamos ver do que que se trata aqui, fubá Tomara que venha bastante as coisas Gente, depois desse vídeo aqui Só Deus sabe quando vai ter outro desse, viu? Porque tem que juntar dinheiro pra trazer mais Deixa eu ver Se tiver uma dona empresa aí Que queira mandar as coisas do site Se manifeste Pode ser sinal de fumaça Pode ser psicografia Pode ser sinal do Wi-Fi Se manifeste Nossa, tem muitas coisas Peraí Vamos abrir um por um aqui Primeiro, fubá, veio esse Vamos abrir esse pra ele saber Esse eu lembro tudo o que que é cada um, né? Aí, ó, já começou O que será isso? Ai, esse aqui é interessantíssimo, fubá Esse eu preciso Ai, é esse mesmo Deixa eu ver se é Preciso urgente testar junto com vocês Esse aqui, fubá, é um aparelho De fazer gatinho O puxadinho do zóio Será que é mesmo? Diz que quem faz com esse aparelho aqui Não erra, fubá do céu Diz que não tem como errar Ó, ele é desse jeito Ele é diferente Ele vem com a tinta aqui já De passar da beira do zóio E ele é desse jeito Ó lá, ó Diz que não tem erro, fubá do céu Quem usa esse daqui Sai com o gato puxado, querida Então, fubá Se vocês quiserem que eu teste Esse negócio aqui Que qualquer pessoa consegue fazer um delineador Arrasa aí que eu vou testar pra vocês, boba Eu tô morrendo curiosidade também Ver se funciona Vou ver o outro aqui O que será? Gente, eu tô curioso mesmo no delineador Será? O que será esse? Deixa eu ver Ai, é uma minhas calças Pra fazer o vida peluda Quem dá? Ó lá Ai, senhor, ó É uma minhas calças, fubá Mas eu já postei o vídeo pra vocês Demorou pra chegar Mas tá bom, né? É aqui pra brincar de cabelo, querida Olha Coloca pra trás Assim, ó Ninguém diz Parece uma lebrona da selva, né? Me respeite, querida Essa trança aqui Eu demorei três dias pra fazer Vamos ver o outro aqui Ai, meu Deus Às vezes demora muito pra chegar Às vezes chega rápido, fubá Tem coisa que é 20 dias Mas tem coisa que é 20 anos também Então Que será? Ai, esse é interessantíssimo, fubá Nós testarmos todas as coisas que eu pedi Nós vamos sair daqui Bonita, querida Que nem uma cacachita Esse é o... Um... Cílios, fubá Cílios postiço Que ele não precisa de cola É só você pôr no zóio e ele gruda sozinho Não sei que tecnologia que é essa Deve ser guspo de beldo, né? Aquele bem viscoso Quando faz três dias que o beldo tá bebendo Querida Se o beldo cuspir no chão Você pisar em cima É uma coisa que pisar no chicré Sua Havaiana fica grudando lá e seu pé sai Então esse é o cílios, fubá Ninguém diz, querida Eu preciso testar esse daqui também Diz que é só colocar Vai e festeja a noite inteira A hora que volta e só puxar Diz que não sai A não ser que você arrume uma briga, né? Senão a hora que você vê Seu cílios tá parado na unha da inimiga Vamos achar outra aqui O que será isso? Ai, senhor Que que é isso, meu Deus Vai não pedir? Ah, não, pedir sim Vai ver errado Gente Eu pedi esse negócio aqui, ó Pra colocar no meu barbeador Que tinha quebrado Vem só as pelotinhas Ai, meu Deus Eu fui enganado Você já sabe qual site Que fez isso comigo, né? Eu não quis nem falar Ai, eu vou reclamar Ai, que desaforo O que que eu vou fazer disso aqui? Ai, fubá Se janeiro já tá Nessa situação de enganação O que que não vai Pro resto da nossa vida? Deixa eu pegar esse aqui agora Tirar o gosto amargo Da derrota Do meu âmago Pera lá O que que é isso? Outro cinto? Lembra daquele cinto Que eu mostrei pra vocês Que eu nem testei ainda? Ué, veio mais um Olha lá Nem testei, fubá Lembra no vídeo passado Que tinha um cinto? Pois veio outro Em vez de desmandar O produto certo Fica mandando dois uma vez Isso aqui eu tô querendo dizer Que a minha calça tá caindo tudo Mas não seja por isso, fubá Sinto nunca demais Sinto muito Mas com esse aqui Eu vou ficar Esse aqui Vou reclamar não, boba Ó Zé Fini Vai ficar em bocas miúdas Só nós que vamos ficar sabendo Pera aí Deixa eu ver esse Ah, e se esse aqui For o que eu tô pensando É uma coisa que eu super queria Vou até deixar por Porque eu vou até Obrigar os cês a assistir Esse vídeo inteiro E não pule boneca Não pule Pegar outro pacote aqui Tem uma Turma puladeira De vídeo aí Por uns canguru Eu sei que vocês pula Deixa eu ver aqui Tem mais dois pacotinhos Fubá Vou ver esse Olha esse calor Meu Deus Chega Me dá falta de ar O que será isso? Esse aqui é importantíssimo Fubá Esse é um negócio De delineador de cílios Ó Vou mostrar ele pra você Deixa eu abrir aqui É a facilidade da vida da pessoa Ó É um passador De delineador Será que veio Que preste Só que o que que é o O pulo do gato Disse aqui Você vai pôr aqui Fubá No zóio Aqui ó E vai passar o delineador Aqui Entenderam? Por sendo pintado Aí você pode fazer a parte Bá Você põe aqui E passa o delineador Aqui Diz que com esse aqui Não tem erro também Querida Agora você imagina O C Com passador de delineador Com uma pestana Que gruda sozinha E com um negócio Que diz que qualquer pessoa Não erra o gatinho Querida Você dá uma volta Na esquina Você arruma um casamento Seja for casada Se arruma amante Amante rico né querida Pelo amor de Deus Se for pra pular a cerca Que pule Pra cair dentro De uma limusine Não fusca jamais Vou colocar aqui ó Esse eu preciso testar também Fubá Né Foi mais feia Além de sair com fama De Como que fala? De rapariga É fama de rapariga barata Mas nunca nesse Brasil Não seja que nem eu querida Que na minha cidade Eu sou uma pessoa falada Que a carteira vazia Vou ver isso aqui Fubá O que que é? Hoje eu caprichei Na beleza do seis E eu quero deixar o seis Bonita Fubá O que será isso? Ah e esse aqui De beleza também Esse é um serum 24k Isso aqui é 24 quilates Disque Ai com o serum Nariz cara Do poeireiro Que vem da China É um serum Que você passa no rosto Disque E fica belíssimo Fubá Arriba tudo Tonifica Vai transformar o ser De matuzalês Você vai ficar Parecendo a Como que fala? Aquela modelo Da época do seis A Cindy Crawford Você vai ficar A cara da Cindy Crawford Qualquer coisa Vocês pegam Mata o mosquito Põe aqui Fala que é a pinta dela Vamos ver mais coisa Fubá Nossa Quem é da época Da Cindy Crawford Já sabe né querida Tá no grupo de risco Vamos ver aqui Aqui tem mais pacote Fubá Vocês não vão arrepender Do vídeo hoje Tá cheio de as coisas aqui Vamos lá Vamos lá Esse aqui Fubá Que que é isso aqui? Aí que tá querida Esse aqui É um delineador Também Será que é delineador? Ah só Deus sabe O que que é Eu não lembro Fubá do céu O Pindimar não lembro O que que é Só vai chegando As coiseiras Ah lembrei Ai meu Deus do céu Eu tô andando muito com o sério Eu tô ficando esquecido Sabia? Vocês são muito faladeira demais Enche minha cabeça E as coisas Eu fico nervoso Esse aqui Fubá É um negócio De fazer gatinho Também Sabe De puxadinho Mas esse Tem outra proposta Esse daqui É Ele tem um carimbinho Só pega o carimbo Faz assim ó Tum Tá feito Qual será Fubá Que é mais fácil Esse ou esse Diz que é indescritível Fubá Bateu aqui Tirou Tá feito Se tiver com a perna rapada Daí é só passar o batom Boca louca E ir pra rua Então eu tô Curioso Fubá Até o nome desse negócio aqui É mágico Fala mágica Nos seus olhos Nós precisamos testar Urgentemente também Fubá Imagina Você com o gatinho Bem bonito assim Passando na rua assim Passa um homem Você faz assim O homem O homem pega um balde De água gelada Chapa Rapa fora Gato pesteado Pode acontecer Querida Vamos lá Abrir aqui Vai cantar em outro terreiro Gato magro Do escambau O que será que é isso? Olha O que será? Ah e esse Fubá Nossa Mas eu pensei que era maior Gente Por favor Silvio Santos Olha o que que eu comprei Olha o que que chegou aqui Bom Se prestar Tá bom Fubá Esse aqui É um rolão Só que eu pensei que era do tamanho De rolão de sovaco É um rolão De você passar aqui No papo Do Tuiú Diz que você passa O rolão aqui Espera um pouquinho Faz assim ó Você fica assim querida Andando pra rua Cocinado E vai acontecendo Sem nenhum papinho A Tuiú fala Nossa Quem é aquela siriema Que vem vindo Eu sei Diz que tira o papo Porque é a minha situação Ó Se eu for no cirurgião O que ele puxar aqui ó Ele dá um jantar Na casa dele E serve o bife A visita falou assim Nossa Mas que carne saborosa Chega a ser doce De gostosa Ele fala É carne doce mesmo querida Nem falo de que lugar Que vem Porque isso seria Uma tentação Contra a humildade Humildade Então esse Diz que arranca papo Mesmo Fubá Se funcionar no papo Eu vou passar na barriga Querida Diz que fica durinho Bom Que mais que tem aqui Tô me sentindo uma mascate Bati na porta do cê Gritei Avon Antigamente era assim né A hora que ela batia Primeira vez Era só sorriso Que a gente atendia Na segunda vez Que ela voltava Pra cobrar querida Não tinha cama certa Pra nós esconder debaixo né Vamos ver aqui O que que é esse Ai esse também Fubá Eu tô super curioso Esse é um negócio De passar aqui na olheira É um serum de olheira Feito com Viscose de lesma Que diz que deixa O zóio Penilo de bonito Fubá Vai ficar com o zóio De japonesa De tão bonito que você vai ficar Deixa eu abrir aqui Pra você ver Eu não vou passar agora né Que nós temos que testar Todos os produtos Ó Tem uma bolinha de aço aqui Daí você passa assim Que nem rolão Só que é rolão pro zóio Diz que você fica com o zóio Que olha Mas não é o zóio O zóio mesmo É a bolsa do zóio Que diz que vai ficar assim Puxada Não há pé de galinha Que estrague seu dia Precisa testar também Imagina esses dois Aqui na nossa pele A turma vai pensar Que nós somos filhos de ricos Precisa a turma Sequestrar nós Ligar pra nossa família Falar Viu Tô com a fulana aqui Quero tanto pra você Vim buscar ela Você fala assim Ai põe pode ficar Só tava comendo aqui em casa Só tava andando Dando trabalho Sai mais barato Você ficar com ela Do que eu Num trabalho Fica o dia inteiro Criando bunda Chega no final do mês Quer reclamar ainda Quer dizer Só dá prejuízo O sequestrador levar É um favor pra sociedade Que tá fazendo Vamos abrir isso aqui Agora Fubá Que tomara que vocês Ficarem esperando Pra ver o que que é Esse aqui é utilidade Também Fubá Deixa eu abrir aqui Espera aí Esse eu tava super querendo Fazia hora já Mas não tava Com coragem de comprar Tomara que preste Fubá Se prestar A dona de casa Vai arrasar Tá abrindo Fubá Tá abrindo Deixa eu mostrar pra vocês Ele é Fubá Uma batedeira De as coisas Assim Sabe aqueles mixer Mixer Que fala né Nossa mas é pequeno Pensei que era maior Ó mas é assim Se você quiser bater as coisas aqui Você pega o motorzinho dele Que veio junto Você gruda o motorzinho aqui Aperta o botão Daí ele bate Faz perereca tudo aqui Daí Se você quiser Bater uma clara em neve Alguma coisa Você pega esse daqui Você pluga aqui E bate Faz a clara em neve Pular pra cima também Daí Fubá Veio esse aqui também Que eu não sei pra que que serve Porque olha Pra mim sinceramente É a mesma coisa Se tiver uma boleira aí Vocês contem pra mim Mas o importante é que veio né E veio de brinde Esse negócio aqui Acho que é Nossa Não é de comer não Zoiuda De separar ovo né É muito bom também A gente carrega no USB Não sei se a Como fala Eu não sei se a bateria dura Mas ajuda né No dia a dia A gente que vai bater uma clara em neve Com calor desse Chega a juntar a escuma No suvaco Ela só pega aqui Põe ali Tá batido Então não é preciso testar Isso aqui também Fubá Se vocês quiser que eu teste Arrasa aí que eu volto Testar pra vocês Ai que chique Gente Essas é as coisas que veio Eu acho que é a última compra Não tem mais nada pra vir Acabou agora Acabou meus pontos Acabou meu dinheiro Não tem mais Da onde tirar Fubá Mas eu espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma coisa Que você quer que eu teste aqui Vocês falem pra mim Que eu vou testar pra vocês E na verdade Eu vou testar tudo Que é pra dar vídeo Fale qual que vocês querem que eu teste primeiro Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada boba Como quem não quer nada Vou ficar logo feliz em você olhar E além de olhar Levar pra sua vizinha Fubá Leva pra sua vizinha Fala que tá vendo esse canal aqui Dessa pessoa Tá tão sofrido Tão humilhado Tô com o cabelo tão desgadeiado Se você não gostar do vídeo Escreva de dor Fala pra ele assim Aqui do lado tem dois vídeos Esse sim Esse são os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Por mais que você tenha problema Na sua vida aí Sabe o que que tá acontecendo Nós tamo junto aqui Eu quero que vocês sorrimam Tá bom Tchau Fubá Até o próximo vídeo